Agora vai ser só 40 graus pra cima. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Folhando. Eu me chamo Monique e se você é novo por aqui, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo que eu produzo, então já se inscreve. E você que é um inscrito antigo, aí a gente já tem o nosso combinado, já dá aquele like maroto no início do vídeo, porque isso me ajuda a divulgar esse canal, esse vídeo pra outras pessoas. E o YouTube entende que se tem gente gostando, que se tem gente que acha que o meu conteúdo é relevante, então provavelmente também vai ser pra outras pessoas. Se você é uma pessoa que quer divulgar literatura, acha que outras pessoas merecem conhecer esse canal aqui, merecem conhecer essa pessoa, já faz esse favor. Não dá trabalho nenhum, é rapidinho. E isso me ajuda demais na divulgação do canal. Bom, vamos então no nosso vídeo de hoje, porque eu coloquei, eu fiz uma brincadeirinha lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai estar o meu link, né, do Instagram, do podcast, do TikTok, tudo no box de descrição. Se você não me segue, perdeu a oportunidade de participar. Por quê? Porque eu coloquei uma perguntinha lá no meu feed, que vocês me indicassem algum livro que vocês acham que eu deveria ler. E eu imaginei, assim, que provavelmente, esses livros que vocês me indicaram, são livros que vocês imaginam que eu vou gostar, que combina com a identidade do canal, que combina com o estilo de leitura que eu faço. E a partir daí, eu consigo tirar mais ou menos uma ideia de como vocês me enxergam, de como vocês entendem a Monique, leitora, né, o meu gosto literário. Então, hoje, eu trouxe para vocês aqui as indicações que vocês fizeram para mim no Instagram. E se você não fez essas indicações e não sabe do que eu estou falando, mas está aqui no canal, provavelmente você tem um gosto parecido com o meu, você vai gostar dessas indicações. Então, fica aí, segura aí, que tem coisa boa para aumentar a sua wishlist. O post que eu coloquei foi esse daqui, que eu vou deixar mostrando para vocês, né, eu perguntei assim, comente aqui o nome de um livro que você acha que eu deveria ler. Eu estou segurando aqui porque o celular está carregando. Foram as indicações mais diversas possíveis, foi bem eclético, eu acho que realmente é a minha cara, porque muita gente vem falar aqui que eu sou uma leitora eclética, que nunca viu uma leitora assim, que lê de tudo um pouco, apesar de eu ter a minha preferência pelos clássicos, mas eu leio bastante coisa. Confesso que contemporâneo não é muito a minha praia, eu não sei muito bem de contemporâneos, mas as indicações foram as melhores, começando pela Suzane e o Guilherme Madruga, lá da Rádio Caracter, que eles me indicaram o seguinte, a longa viagem da Biblioteca dos Reis, sobre a vinda da família real para o Brasil, com a sua biblioteca. Eu já coloquei esse livro aqui na lista de desejados da Amazon, eu vou deixar a capa dos livros aqui também para vocês verem, ele tem 608 páginas, e das 23 classificações dos clientes da Amazon, ele está com 4,9 estrelas de 5. Ou seja, ótimas avaliações, o livro parece ser muito bom. Fica aí a indicação de uma leitura para vocês, para mim também, que eu não conhecia, mas achei muito interessante. A Joana, ela falou assim, nossa, difícil, difícil demais indicar livros para uma leitora assídua como você, mas vamos lá, vou indicar o livro que indiquei hoje para os meus seguidores, O Alienista, do Machado de Assis. E eu falei com ela o seguinte, Joana, a gente faz trocas aqui, né, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, ninguém tem todas as informações, eu vejo o Booktube como uma troca, o que eu sei, eu passo, o que vocês sabem, vocês passam para mim. E recebi indicações, vocês veem, eu recebi várias indicações que eu nunca tinha ouvido falar, de livros que eu nunca ouvi falar, e eu falei para ela que ela foi, assim, certeira, porque O Alienista, atualmente, é a obra que eu mais gosto do Machado de Assis. E eu posso dizer que eu já li bastante coisa do Machado, sabe, eu já li bastante contos dele, romances dele, esse eu já li, mas, se eu não tivesse lido, e eu viesse a ler, você acertaria certinho no meu gosto literário. Káris Yasmin me indicou A Garota do Orfanato Sombrio. Então, olhando aqui na Amazon, A Garota do Orfanato Sombrio é escrito pelo Temple, Temple Matthews, eu acho que é isso, é da editora Jangada, e é um livro que tem 4 de 5 estrelas, de 36 avaliações, ou seja, também é um livro que tem boas recomendações, tem um pouco de sombrio, mas também parece ser alguma história de redenção, e já fiquei super interessado, ele é um escritor, diretor e roteirista de vários filmes, entre eles as animações do Walt Disney, Peter Pan, De Volta à Terra do Nunca, Pequena Sereia, então esse livro deve ter alguma coisa ali, meio cinematográfica, né, fiquei bem interessada pela história. Gente, todos os livros que eu vou citar aqui, se você tiver interesse em qualquer um deles, eu vou deixar o link específico de cada um pela Amazon, assim como o link geral da Amazon, caso você queira, por favor, dê preferência ao meu canal, compre pelo meu link, você ajuda muito, me ajuda muito, com uma pequena comissão, para que eu possa estar realizando sorteios, eu agradeço, e eu vou tentar ao máximo, transformar isso, né, retornar isso, em forma de recompensa, para vocês, certo? A Jéssica, que é a minha amiga da faculdade, a Jessi Vick, ela me indicou também um livro, que ela iria acertar, com certeza, porque foi um livro, que eu li há muitos anos, do Sidney Sheldon, que é o reverso da medalha, que é o meu livro favorito do autor, gente, eu acho que eu li, todos os livros do Sidney Sheldon, se eu não tiver lido todos, eu li 90% dos livros dele, de uma época, assim, que eu voltei a ler, então eu comprava livro de sebo, comprava muito livro de sebo, e eu comprei muito livro, do Sidney Sheldon, eu devorava eles, eu lembro que eu levava, todos para casa, minha mãe, minha mãe tinha uma casa de praia, eu ia para lá, e eu ficava na praia, e às vezes lia um, a cada dois dias, e eu amei o reverso da medalha, o reverso da medalha, eu li, na verdade, por indicação de uma amiga, na faculdade, quando eu fiz farmácia, eu devo ter lido aí, em 2004, 2005, mais ou menos, e eu lembro que eu amei, a saga da família Blackwell, depois teve uma continuação, que foi blé, blé mesmo, não vale a pena ler, porque, a história mesmo, do Sidney Sheldon, é incrível, é um novelão, e eu recomendo também, demais para vocês, assim, vocês que gostam de sagas, de família, você vai ter, assim, eu acho que é um decorrer, de mais ou menos, uns 100 anos, na história de uma família, que enriqueceu muito, a Júlia, a Júlia, a Júlia, a Júlia do canal Livro Nutri, me recomendou Os Miseráveis, do Vitor Hugo, não só ela, porque, eu tive duas recomendações, Os Miseráveis, como também, a Silvana, que já teve canal aqui, no YouTube, infelizmente, ela não tem mais, mas a Sil, também me indicou Os Miseráveis, e, eu fui ver aqui, as, as recomendações, né, de Os Miseráveis, apesar de saber, que é um livro, assim, recomendadíssimo, por milhares, de pessoas, todo mundo gosta, muito, desse livro, mas, eu fui, por curiosidade, vamos ver, vamos ver, como é que está, como estão as avaliações, desse livro, e, ele também, é 4.9 de 5, num total, de 1642, recomendações, ou seja, gente, acho que, acho que o livro é bom, né, acho que preciso ler, Carol, Carolzinha, minha amiga, me recomendou A Mulher de Branco, e A Mulher de Branco, eu já comprei, não sei se vocês sabem, mas A Mulher de Branco, em língua portuguesa, em tradução, só é disponível pela Pedra Azul, e ele é um livro que chega na editora, e esgota, eles tiveram com um preço excelente, aí, durante a Black Friday, mas, a partir de dezembro, vai ter, uma, como é que é o nome? Essa música está me atrapalhando, mas, a partir do mês de dezembro, vai ter um código promocional, aqui do canal, em parceria com a Pedra Azul, estamos chegando lá, né, gente, então, vai ter um descontinho, e qualquer desconto, é sempre bom, e sempre que vocês forem comprar um livro, pela Pedra Azul, vocês comprando, pelo meu, meu cupom, vocês, além de receber desconto, vocês também revertem esse desconto, para mim, e ajudam o canal a crescer, então, vai ser maravilhoso, gente, assim, eu já sou, já era garota propaganda da Pedra Azul, né, sem desconto, sem nada agora, então, gente, agora, eu só vou ler livro da Pedra Azul, tô brincando, mas, eu comprei, a mulher de branco, na promoção, na, da Black Friday, e, ela me indicou também, o fim do homem soviético, da Svetlana, o fim do homem soviético, é um livro que, na verdade, eu queria ler aquele outro dela, que era o mais famoso, né, a guerra não tem rosto de mulher, mas, ela me indicou o fim do homem soviético, porque, ela disse que é um calhamaço muito bom, acho que gostarei demais desse livro, ele tem 4.8 de 5 estrelas, de uma, de um total de 212 avaliações, então, provavelmente, vai ser maravilhoso, o Instagram leitora reflexiva, me indicou, o tempo e o vento do Érico Veríssimo, que é um livro que eu tenho aqui na minha estante, mas, eu admito que eu estou com medo de iniciar, por quê? Porque ele é, o quê? Uma saga, mas, uma saga mesmo, de verdade, com sei lá quantos livros, a Nina, do Nina e Suas Letras, chegou a começar, e eu vi, ela fazer um vídeo dizendo que iria abandonar, porque estava cansando da saga, e eu fico com muito medo de começar as sagas, assim, e não dar continuidade, editando o vídeo aqui, gente, eu percebi que ele ficou extremamente longo, e vocês participaram bastante, indicaram bastante coisa pra mim, então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, hoje é a primeira parte, se você comentou lá, e não apareceu aqui hoje, aguarde, e no vídeo de amanhã, você, com certeza, vai ser citada, e obrigado pela indicação, e todo mundo que participou, e a gente se vê amanhã, na continuação, do vídeo de indicações, até amanhã.